Queria agradecer aos professores, o projeto, todos os alunos que estão aqui por eu fazer a parte desses 100 alunos, aos meus colegas, a Luiz. Queria agradecer por causa dos professores, eles têm muitas coisas novas e agradeço ao seu Matheus também por ele estar me ensinando de jogar tênis e a gente ter uma representatividade na vida, ser jogadora.